De Edmond Flagg, porque sou um judeu. Sou um judeu, pois, tendo nascido do povo judeu e eu recuperado, meu desejo é que vivam depois de mim, mais vivos do que em mim. Sou um judeu, pois a fé judaica não exige de mim nenhuma resignação mental. Sou um judeu, pois a fé judaica exige de mim toda a devoção do meu coração. Sou um judeu, pois em todo lugar onde o sofrimento chora, o judeu chora. Sou um judeu, pois toda vez onde o desespero impera, o judeu tem esperança. Sou um judeu, pois a palavra do judaísmo é a mais antiga e a mais nova. Sou um judeu, pois a promessa do judaísmo é uma promessa universal. Sou um judeu, pois para os judeus o mundo ainda não está terminado, os homens o estão terminando. Sou um judeu, pois para os judeus o homem não é criado, os homens o estão criando. Sou um judeu, pois acima das nações e de Israel, o judeu coloca o homem em sua imagem. Sou um judeu, pois acima do homem. Imagem da unidade divina, o judaísmo coloca a unidade divina e sua divindade. Tiago G. Lopes para a televisão Tupinambá TV. Não é isso.